Nas quebradas de São Paulo, todo mundo me conhece. Isso aqui que a gente vive é de verdade, não é comédia. A gente vive isso. Faz 20 anos que eu larguei tudo pra aprender a transformar um carro comum em um Lowrider. Cobrar o quê? O aluguel! Vou ver pra somar ou some. Pra montar um Lowrider com a gente, não adianta chegar com dinheiro. Tem que ter atitude. E dar uma chance. Se você perder, pode ser que não vai ter outra. O alemão é o cara que é envolvido com a cultura ticana e as bikes Lowrider. O japonês é quem monta nossos carros. Os melhores Lowrider do Brasil. Com ele, a chapa ser pisqueita. Primeiro pede. Se não obedecer, manda! Mas, pra continuar sendo o número um, a gente tem que se acertar primeiro. Se é pra zoar, vamos começar a zoar! Chega nos 45 do cinto. Ainda bem que eu chego nos 45. E aí? E aí, Denis? No episódio de hoje... Vai poder ficar aqui, cara. Já venderam tudo, já. O vida real corre perigo. O nosso galpão tá com os dias contados. Tem muita coisa fudida. O último projeto é colocar pra andar a Caprice 74 do alemão, que tá parada há mais de 10 anos. Olha o cheirinho do motor queimado. O meu Car Club é o vida real. Se quiser colar com a gente, vai ter que seguir minhas regras. E aqui não é pra qualquer um. Até o sol, c****, né? P****, c****, 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 c****. Caprice miliano. O guincho já tá em casa, porque já marquei com os moleque pra ficar lá pra dar uma mão, porque o carro fica muito perto da parede. Será que vai estar travado os freios? Quantos anos o carro tá parado, cara? Uns 10 anos. 10 anos parado, alemão. Você é tranqueira mesmo. Grande dia. E aí, vadiagem? Tirar na mão, alemão? Não, vai puxar só um pouquinho pra gente empurrar o resto na mão, tio. O que vocês acham que vocês vieram? Ia ter café ou alguma coisa? Empurrar na mão. Vocês vieram, o convite era esse, a ideia era essa. É um dia muito especial, porque eu tô voltando a mexer nesse projeto. Vou ter a parceria do Tata e do japonês, que são importantíssimos, que são os caras que mais entendem de carro no Brasil, de low rider no Brasil. Para, para, para! Caralho, tô mandando ficar alguém atento lá, mano. Tô olhando aqui, mano. Ah, tá olhando. Tira os teus parceiros, mano. Tira os teus parceiros outra vida, mano. Vai, Dio. Exterça tudo o que puder. Vai. E aí, alemão, tirou o Titanic do fundo do mar, hein? Titanic. Tinha coisa nele aí, hein? Esse Chevrolet Caprice, eu tenho ele mais ou menos há uns 12 anos. Comprei do Tata, ele parcelou pra mim na época. Ele é um carro V8, com volante escamuteável, vidro elétrico. Coloquei canvas no teto. Pintura com candy, semi-translúcida, anel pink, e depois uma outra cor por cima pra resultar no roxo. Deixa aí. Isso é documento do carro, Tata. Chora. Isso aí foi quando o carro parou. O último jornal que você leu dentro dele. 10 de setembro de 2004. Ah, moleque! Quase 10 anos. Vamos ver quem tá morto aqui. Esse ano é um ano muito especial. Meu filho vai sair, infelizmente, tá preso. Até nas cartas que a gente vem falando, ele sempre fala, Põe o carro na rua, põe o carro na rua. Vamos pra frente agora. Aqui uns dias ele já vai tá andando. E o vinil aqui, quando vocês escutavam o som aí no carro, de rolê? Hã? Isso aqui é o acabamento do banco. Aí é só limpar, né, meu? Porque ele tá bem feitinho. Precisa deixar um ano, né? Com as portas abertas, tirar esse cheiro de mofo, né? No alemão, ele é um cara caprichoso. Ele cuidava do carro, detalhista, não encosta. Sabe aquelas coisas que a gente tem com o carro? Só que agora o carro ficou parado, abandonou. Vamos retomar, vamos fazer ele voltar pra rua. Mais, mais, mais! Meu foco agora é o caprice. Vou ter que interromper todos os projetos que a oficina do Bike Club tá fazendo. O Samir e o Feijão, que trabalham comigo, eles vão achar que vão tá de férias. Mas não, não. O trabalho vai dobrar. Porque agora nós vamos trabalhar em cima da caprice, que é meu carro, que é bem maior que uma bicicleta. Vai, 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 Feijão. Entra aí, negão. Vai, vai esfragar essa porra, mano. Vamos amolecer mais um pouco. Cadê o alemão, hein, meu? Recebi o carro, mano, já desmontei tudo. Já tamo limpando o cofre do carro, separei todas as peças. E aê, vadiagem! Aê, alemão! Opa! E aí, alemão? Tudo isso aí do carro? É. Vamos ali pra você dar uma olhada no motor ali, mano. Tá faltando as polias do motor, tá faltando cremalheira, parafusos que seguram ele todo, entendeu? Então, muita coisa aqui vai dar trabalho pra gente. O Alexandre, ele é um mecânico aqui da Zona Sul. Na verdade, cara, se você pedir pra ele, ele faz um pouco de tudo. Mas só que o forte dele é mecânica. Tá complicado, não é a caprice do alemão. Tá tudo borrado, tá tudo esferrujado lá dentro. Tem muita coisa fudida, meu. Mas tem como fazer, cara. A gente vai deixar ele rodando. Viemos pra realidade. A coisa não tá fácil. Tá faltando peça pra caramba. Qual o tamanho da lista? O que tá faltando, né? Pro motor ficar zero, vamo trocar carburador, bomba de gasolina, coletor. Vamo colocar as velas novas e motor de arranque, que tá velho pra caramba. E no final de tudo isso, vamo trocar o escapamento e colocar um abafador, pro carro ficar com o barulho que todo lowrider merece. Vai ficar da hora, só que você tem que participar, mano. Lógico. Não, lógico, beleza. É o horário que eu tô aqui, ó. Travessei assim. Alemão, cê tem que vir mais cedo, mano. Não, amanhã eu vou chegar cedo, vou pegar o deal de manhã, venho pra cá e... Alemão, chega mais junto, mano. O bagulho é seu, mano. Eu gosto de ser pra c******. Se cê não pôr o bagulho em cima, cara, o carro não vai ser entregue. Raponei, isso aqui é um compromisso não só teu como o meu e não é de hoje. E se sair da garagem, vai andar e pode deixar que tu... Uma coisa que o Tata fala é certo. Cada um faz seu carro. Cada um tem que ter o carinho no teu carro. Vamo ali. Tem coisa pra caramba pra gente fazer ali, mano. Tem que bater uma água ainda aí, ligão. Já, né? E aí, Tato? Outra vez. O que cê quer? Cê só vem aqui pra pedir. Eu precisava de umas rodas assim, ó. Os pneus Vogue cê quer emprestado? Lógico, Tata. Qual o problema, meu? Quanto tempo? Uns... Meia hora? Uns oito meses, né? Essa roda 17 com o pneu Vogue casa muito bem. Ela encorpa o carro legal. O pneu é bonito. O pneu é uma faixa branca com uma faixa amarela. É um pneu muito macio. O pneu é bonito. A roda é bonita. A roda é grande. Não tem par melhor pra aquele carro. Mas do jeito que eu te emprestar, tem que voltar. Tá aí, ó. Tá inteira. Lógico que tá inteira. Conservo, né, ó. É, sem prazo de devolução, né, meu? Deixa eu tirar uma onda com o carro. Tá bom. Entendeu? Com certeza, toda vez que eu passar por aqui, ele vai gritar, devolve minhas rodas ou vai mandar recadinho. Conheço bem o chato nesse ponto. Ó, Alemão. Amanhã esse carro já tá marcado pra ir lá no escapamento, hein, no Flowmaster. É? Tá. Então, mano, sem ficar muito de brincadeirinha aí, que o negócio aqui tá... o papo tá sério, velho. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui dar uma olhada. Eu trouxe umas coisas que eu peguei emprestado lá no Tata. Caralho. Rolaram aqui. Novinha, novinha, novinha. Roda 17, pneu Volvo, é coisa de mining. Não, é a linha... é a linha do... Coisa de mining. Quando essas rodas chegaram, eu falei, meu, isso aqui é um jogo de roda que o Tata tem guardado as sete chaves. Ele tem ciúmes de tudo dele. Mas, Alemão, vamos enrolar ele pra devolver essas rodas, meu. Nós somos tudo parceiro, mano. O Alemão tá zero essa roda aqui, hein? Zero. E aí? E aí, Denis? E aí, japonês? Beleza, mano? Beleza? Puta... Meu, eu pensei que ia chegar aqui, ia tá tudo encaixotado, mas tá tudo do mesmo jeito, cara. Eu falei pra vocês que o negócio já tava praticamente já... Contrato assinado, já, meu. Já venderam tudo, já. E a gente não pode... A gente vai poder ficar aqui, cara. Quem que é o Denis? Esse espaço que eu tenho aqui pra me mexer nos lowriders é dele. E ultimamente o Denis vem passando aqui. Japonês, temos que entregar o Japão. Quando que a gente tem que entregar? Dia 30. Dia 30 agora? É. E eu sempre fui levando, 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 empurrando com a barriga até onde deu. Mas hoje foi o ultimato. A casa caiu. Tem muita coisa fu... Mas tem como fazer, cara. A gente vai deixar ele rodando. A caprice do alemão tá cada vez mais perto de voltar pras ruas. Puta... Eu falei pra vocês que o negócio já tava praticamente já... Contrato assinado, já, meu. Mas o japonês recebe um ultimato. Não vai poder ficar aqui, cara. A gente agora tem 5 dias pra terminar o carro e entregar a oficina. Tem que fazer uma correria aí, meu. Agilizar isso aí. Botar esse carro que funciona ainda hoje. Esse momento de deixar um lugar... Não, é muito delicado. Porque é um lugar que você fez muita história. Você sofreu bastante, deu bastante risada. É difícil. O importante é o seguinte, Alexandre. Já vão tirar esse carro, né? E fazer ele funcionar. É o único que não tá funcionando aqui, esse aqui. Mas não tá muito difícil de montar. Não tá difícil. Falta... Trazendo as nossas peças agora. Só falta tudo. Só falta tudo pra funcionar ele. Alemão, de novo você aqui, meu? De novo? E agora a notícia não é nada boa, meu. Por quê? O que aconteceu agora? O Denis quer que entregue o galpão lá em dias. O galpão? Lá na oficina? Tem todos os carros, ferramenta, banguinha. Vai levar tudo pra onde isso aí, cara? Não, fora o Caprice que tá... Levou de guincho. Meio caminho andado, entendeu? É a parte final. Levou lá de guincho. O carro não tá andando. A parte final agora. Desmontada ali. A minha missão mesmo é agora ajudar a terminar o Caprice, colocar o Flowmaster pra mim conseguir tirar o carro de lá. Não, vamos acelerar pro momento teu carro. Seu carro sair de lá funcionando. Tô voltando pra lá agora, mandando... Seu carro pelo menos sair de lá funcionando, né? Tô voltando pra lá agora, andando todos esses quilômetros só pra... Tá bom. Tá bom, vou começar a dar uma geral aqui pela moca ver alguma coisa. O cara precisa trazer o alternador pra colocar o alternador no lugar também, né? Hoje de manhã, peguei o carro do alemão, enfiei no guincho e tô aqui no Marcão. O Marcão é um cara que a gente sempre ouve falar do trampo dele, de escapamento e abafador. E ele tem tradição, por isso nós estamos aqui. É, ele vem pela lateral, aí ele direciona pro meio e o abafador vai ficar aqui, ó. O sistema que nós vamos fazer agora no carro do alemão é o seguinte. É um sistema dimensionado, com que a gente tá aumentando a vazão dos gases, entendeu? Direcionando eles a um abafador. Tudo isso é projetado com intenção de fazer com que o carro tenha um barulho um pouco mais grave do que o original. Então se tem uma paradinha que vai atrapalhar aqui, você já... Já tem que direcionar ele pra outro lado, fazer um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Obrigado. Ô, e aí? E aí? Onde você estava, meu? Tava procurando aí. Diz se isso aqui serve, né? Pedi pro alemão trazer o coletor. O que que é o coletor? É a saída do motor pros escapamentos. E isso daí varia. Motor 400, 350, 283. É, isso aqui você pode levar de volta, fazer qualquer coisa, porque aqui não serve não. Ô, cê é louco? Aquilo ali eu tenho que devolver. É, vai devolver, mano. Manda o cara ficar no meio do c*** dele. Era só ele falar, é pro motor 400. Ele me erra nisso. E eu tô sem tempo. Japa, eu não sei não. Eu... Eu não vou falar besteira. Eu acho que eu tenho um coletor aí, mano. Pior que eu fiz limpeza ontem, mano. Cê não foi pro lixo. Deus egisse, tenha fé. Tem umas vezes, você pensa que não. Mas tem uma luzinha lá embaixo, no final do túnel. Vamos fuçar tudo, meu. Nós vamos achar. Vai lá, alemão. Ajuda ele ali, meu. Opa! É isso aí mesmo. Olha a diferença, japonês. Ô, esse aqui não tá estragado em nada, né? Ferro fundido, mano. Ferro fundido. Aí cê... Aí cê eu queria colocar e olha o que cê quer colocar. Joga fora essa m****. Não dá, alemão! Tô fazendo um posicionamento que, na verdade, eu tiro o modelo com arame pra ter uma referência de... o caminho que o tubo vai fazer, hein. Então, é meio que exclusivo. Todo sistema de escape é exclusivo. Então, agora, com essa... com essa... com essas varetas que você tem, e você já sabe o ângulo. Tudo. Esse lugar aqui é o lugar do escapamento mesmo, né? Isso. Esse aqui é desse lado. Isso. Os coletores, ele vai colocar no lugar. Eu já vou levar o carro embora. O Alexandre, amanhã, ele já está colocando as peças para fazer esse motor girar. Aí o Marcão me leva, o escape com o abafador, a gente coloca no lugar, bate na chave e o carro está pronto. Pode ir. Pede para alguém ajudar. Chama o Alemão lá, mano. Ô, Alemão, ajuda aí. Segura isso aqui para mim. Não, pode segurar na chave aqui. Pega para cá. É. Pode? Pode? Vale. Ô, está dando choque, caralho. Filha da p... Deu choque? Está dando choque? Está dando choque? Está dando choque? O que aconteceu? Está dando choque? Foi fraquinho. Então, firmeza, o motor está vivo, caralho. Ó, lá vai. Ah, bateria, 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 bateria. O distribuidor é novo, compramos na caixa isso e não está mandando faísca. Está muito justo. A gente vai precisar daquele... Vamos lá na bateria mais forte aí de gente grande, vai. E aí, como é que está? Estamos tentando. Agora, o que está acontecendo é que o motor está muito justo, ele está muito pesado e não está conseguindo girar. Pode ser o motor de arranque que não vai aguentar o tranco. O Alexandre falou, meu, o motor de arranque estava fraco, então vamos meter mais energia nesse negócio. Doze. Doze. Peraí, 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 peraí. O cheirinho de motor queimado. Agora nós temos um problema. O motor de arranque não está aguentando. Eu falei para vocês que o negócio já estava praticamente já, contrato assinado, já, meu, já venderam tudo, já. A oficina do Vida Real vai fechar as portas. A gente agora tem só três dias para desmontar tudo. Vou fazer uma correria aí, meu, agilizar isso aí, botar esse carro que funciona ainda hoje. Mas antes, o japonês tem que terminar seu último projeto dentro da oficina, a caprice do alemão. Olha o cheirinho de motor queimado. Olha a fumaça ali. O motor de arranque não está ajudando. O motor de arranque original desse carro, cara, ele é grandão, assim, enorme. E se foi colocado, já é desses carrinhos mais modernos, entendeu? Foi um similar. Então ele não vai aguentar com o peso do motor. O problema é, esse motor ficou muito tempo parado. Então o que ele tem que fazer? O motor tem que girar para lubrificar um pouco, para amolecer. Para depois a gente poder fazer ele dar partida. Aqui, alemão, a diferença. Esse é o que está e esse é o que iria. Esse motor que a gente está fazendo agora do alemão é um motor 400. Pesado. O problema é aqui, olha. Quando a gente encaixa ele aqui, o focinho, não dá a distância. É, é mesmo. Não vai pegar em nada. Vamos baixar e vamos pôr fogo. Colocamos o motor de arranque no lugar. Agora vamos botar a gasolina e meter fogo. Vem. Vem. Peguei o Cadillac e colocamos uma bateria mais forte. Pronto. Estamos com energia boa e vamos agora bater na chave. Vem. Ô Feijão, fica você aqui no acelerador. É aqui, olha. Vai, Feijão, sapeca essa p*** aí. Vai, acelera mais. Vai. Acelera ele. Vai. 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 Vai que vai. Opa. Vai, joga mais gasolina. Gasolina. Vai, vai, vai. Uhul! E aí? Não, não. Vai, F***. Isso não, mano? É o bagulha f***. Ah, caralho. Não, mora. Bora, b***. Bora, meu irmão. Agora vamos no escapamento. Falta escapamento. Vamos botar escapamento. Calma aí, calma aí. Vamos fazer mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Opa. Que b***. C10 japonês. C10 japonês. C10 japonês. ele já tem um sentido, ele já tem um equilíbrio, né? E o Flowmaster é o complemento da alma do motor ali. É o carro falando. O carro tá recebendo aos poucos tudo o que ele precisa de melhor qualidade pra que volte pras ruas do jeito que sempre foi. Vai, vamo sapecar esse bagulho, vai. Vai. Vamo lá? 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 É isso aí, alemão. É isso aí, alemão. Agora vai, hein? Fechamos o motor, colocou o escapamento, mora. Agora, oficina fechada. O deles me deu cinco dias pra deixar a oficina. Em dois, eu terminei o carro do alemão. Tenho três pra entregar, desmontar. Não achei o galpão ainda, mas vai dar certo. Um dia de sol, um dia que tiver... um dia mais bonito, eu vou estar com o meu carro na rua. Com certeza. Minha caprice tá na rua em grande estilo. Tchau, tchau.